Salve, salve galera do canal em 4 e 2 rodas aqui nos fala de novo, sou eu Eduardo Mais uma vez eu trazendo um vídeo aqui, tirando dúvidas aí dos inscritos do canal Hoje eu tô com o... Aqui com o Elenilton Fernandes, ele pergunta Olá amigo, beleza? Acompanho seus vídeos, parabéns Certa vez eu fui com uma agência olhar um carro Tinha me interessado, quando abri a tampa onde coloca o óleo Estava com uma nata tipo café com leite O vendedor me falou que era normal que todos os carros flex abastecidos com álcool daria isso mesmo Assim não me convenceu Tira a minha dúvida pelo seu conhecimento, ele está certo ou queria me enganar? Aí já tem o Lívio Cabral, que é muito inteligente e falou aqui Não é normal essa cor de café com leite E quando acontece mistura água com óleo, é fria Bom, realmente eu nem respondi porque aqui o Lívio Cabral respondeu Borra branca aqui em cima, aqui na tampa de óleo, né? Isso aqui eu não limpei não, isso aqui eu tiro agora pra vocês verem que meu carro não tem não, borra não Borra branca não, você pode ver como ele tá, tem um pouquinho de óleo Que é do vapor de óleo que se condensa aqui, mas borra branca não Quando tem borra branca, realmente é e pode ser junta de cabeçote Que tá passando água pro óleo Quando a água passa pro óleo, que o óleo trabalha com a água, se contamina A água no aquecimento ela vai evaporar Aí ela vai pras partes altas do motor Quando há uma contaminação É... De umidade através do combustível Ou até mesmo do ar úmido Que passa pelos anéis de segmento E vai pra o óleo Porque uma parte da compressão, quando o pistão comprime Ela pode... ela passa Pelos anéis de segmento, né? Porque ele tem bem... ele permite um pouco da passagem, né? Meio com aquela folga bem mínima Essa umidade pode passar Que não é queimada E contaminar o óleo Aliás, ela nem contamina Ela vai pro cárter E ela é evaporada Porém, nas partes baixas do motor Ela se condensa Às vezes até na vareta do óleo Como a vareta do óleo aqui Ela tá mais embaixo do motor Então, às vezes você até vê Um pouquinho de água aqui na pontinha Não é o caso do meu Mas o meu carro No vídeo lá Onde eu removi o antichama Onde eu fiz lá um vídeo mostrando a vocês Como é que tira esse antichama Que é uma pergunta que muitos têm Eu notei aqui Opa, desculpa, pessoal Caiu aqui Bom, eu notei aqui Um pouquinho de... Uma borrinha, né? Bem pouquinho aqui, né? Um pouquinho de umidade Eu vi que aquilo era Um... um pouco de umidade Aqui, né? Nessa parte de baixo Isso porque esses motores EA-111 Devido ao respiro de óleo Ser muito embaixo Devido à contaminação aí Da umidade Pelo combustível Até mesmo Pela umidade alta no ar, né? Quando o dia tá muito frio Tal, não sei o quê E pode ocorrer Da umidade Passar pelos anéis Como eu já falei E parar lá no cárter E essa umidade Deveria subir Pra ser queimada Através do sistema antichama É por isso que Aqui, o sistema antichama Ele vem pra o Coletor de admissão Que aí é onde se elimina Esse... Essa questão da... Da umidade Do... do óleo, né? Essa umidade que passou Devido ao combustível Então, o que é que acontece? Pode ser aqui já Alguma restrição no... No sistema antichama Ou... Até mesmo A falta de vácuo Aqui na mangueira do antichama Ah, Eduardo Você tá usando esse reservatório De óleo esportivo Será que isso também não ocasiona? Bom, pessoal Ele contribui Pode contribuir aí Pra ocasionar isso Porém Ele tem um sistema aqui Que, poxa Tá um pouco escuro aqui Que o dia tá chuvoso Aqui tem uma mangueira mais fina Vocês podem observar aí No carro de vocês Tem uma mangueirinha mais fina Que eu não tô apontando Poxa Queria tá com a lanterna aqui Aí, o que que acontece? Essa mangueirinha aqui Deve estar conectada Ao coletor de admissão Essa mangueira fina Deve ser mais fina Vai haver um vácuo Quando o motor tá funcionando Esse vácuo É que garante Que essa umidade Vai ser puxada Essa Esse gás Esses gás que vem do anti-chama Eles vão ter um fluxo Devido a essa mangueira fina Por isso eu usei Esse Reservatório de óleo esportivo Porque mesmo eu eliminando ele Pra entrada da TBI Eu conservo a TBI Livrando ela da sujeira Do óleo Aquela borra vai formar nela Que suja muito Porém Eu mantendo A mangueirinha fina Do anti-chama Que vai ter um vácuo nela Desobstruindo aquela passagem Que aquela passagem Obstrói Quando ela tem A sua função ali Tá ok Ela tá puxando o ar Vai haver sim Um vácuo aqui E esse vácuo Dali Ele é tão mais eficiente Quanto esse de cima Porque esse de cima aqui Que vem pra TBI Só é eficiente Quando você acelera E a rotação é maior A tomada de ar é maior Na aceleração Porém Aqui o fluxo é constante Então ela tá sempre Vai tá puxando E dando fluxo Pros gases Subirem pra O Pra aqui pra cima E muitas vezes Eles até se condensam aqui Então é normal Acontecer De ele vir pelo anti-chama Aquela umidade Vem ali Juntamente junto com o óleo Porque Quando o óleo aquece Como eu falei Ele não vira vapor Tudo que tá no estado líquido Quando é aquecido Ele vai pro estado gasoso Então a água que tá lá Aqueles Pouquinhos de água Que contaminou o óleo Que não pode ser muito Não é muito Um motor que trabalha bem Que não tem A folga dele Tá dentro do padrão Essa umidade É a primeira coisa Quando aqueceu O óleo Aquela temperatura Ela vai logo expulsando ela A água vai dizer Aqui não é meu lugar Aqui tá na hora de ir embora Então tem que ir pra algum lugar E pra onde ela vai É pro sistema anti-chama Então ela vai Lá pra dentro Condensa Às vezes se a passagem Como eu falei Se não tiver eficiente Ela vai novamente condensar E voltar pra cá Aí isso é problema Então você deve verificar Não só o sistema anti-chama Como também a mangueira Eu vou trocar o meu anti-chama Tô usando o mesmo anti-chama ainda Porém eu fiz um Lá um jeito lá De eu continuar com ele Por mais uns dias Bom Aí pessoal O que é que ocorre Eu vou Eu digo a vocês o seguinte É recomendado sim Dar uma verificada A cada quatro meses Cinco meses aí Retirar esse anti-chama fora Fazer uma verificação E eliminar Qualquer umidade Que tem aqui Beleza Ah Eduardo Então no caso Você tá dizendo Pra limpar Sim Você pode dar uma limpada aqui Dar uma batida aqui Lavar Não é necessário Lavar não é tão eficiente Mas caso você tenha paciência Esteja num dia de sol Porque aqui você vai ter que Eliminar bastante umidade Então pra eliminar umidade Aqui dentro É muito ruim Até você pode até tentar aqui Com um pedaço de chave de fenda aqui Colocar um pedaço de pano Uma franela velha aí Tentar inserir aqui E já vai enxugando aqui Por aqui por baixo mesmo Porque a umidade vai ser melhor Aqui embaixo Ou No caso Eu acho Um custo alto Pra tá se trocando Isso aqui A cada troca de óleo Mas é bom Mas O custo é alto Então Eu recomendo tirar Pra verificar E fazer uma limpeza Não a lavagem Porque se você inserir água aqui Essa água Dificilmente você vai conseguir Ele retirar daí A não ser que Você deixe secar bem Deixar num cantinho Posicionado assim No sol Né No dia de sol Deixa lá Ele Ou pode usar um secador de cabelo Pra esquentar ele aqui Né E tal E deixa ele No cantinho assim Pra água escorrer Pra aqui pra baixo Beleza Então essa é a minha dica de hoje Espero ter ajudado vocês aí Mais uma vez Borra branca aqui em cima É sinal de junho de cabeçote Mas O botor pode ter Botor flex Que tá bom Que tem alguma borra Em relação ao combustível Etanol Que concentra água Ele seria dessa forma Que eu te falei Ele seria o mínimo possível E geralmente No sistema anti-chama Que é pra onde A água A água Que passou do combustível Pra O cárter Ela vai Sair E ser novamente Queimada aqui Pelo motor Né Então Ou ela pode ser armazenada aqui No caso do Como eu uso Reservatório de óleo esportivo Beleza Então mais uma vez Eu quero agradecer a atenção de vocês Desejar a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E Até o próximo vídeo galera Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti